Aô! Salve, salve pessoal! Como é que vocês estão família? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal! Mais um dia com nós aí no rancho! Dia que hoje amanheceu feio pra caramba! Nublado, fechado, uma ventania, uma ventania, desde de manhã aí. Não sei como é que vai ficar o áudio aí galera, espero que não atrapalhe muito. Choveu bastante de noite, pensa em chuva e vento, mas de noite ventou, cruz, parecia meio que um temporal, sabe? Fazia cada baileiro nesses matos aí, mas graças a Deus não deu problema nenhum, né? Ainda bem. Mas o dia ficou assim, ó, meio que parece que caiu uns pinguinhos e ventania, fechado, dia bem feio. Mas, enfim, tô subindo lá no pai agora galera, como vocês, eu já devo ter deixado aí no título, aí vocês já devem ter visto aí, né? A porquinha que nós demos pra ele lá, veio com cria, família. Que legal, né? Rapidinho, pouquinhos dias aí, cara. Ih, tá louco! Como é que funcionou a coisa? O pai não tá em casa, galera. Meu pai tá pra cidade, em Venâncio, lá com a mãe, com a minha irmã lá. Foi passar uns dois, três dias lá, vai vir só amanhã. Então eu tava subindo todo dia ali pra arrumar os servicinhos lá, né? Arrumar a porquinha, tratar, tratar as galinhas, ver como é que tava as coisas lá, tratar a cadelinha dele e ver se não... Não tinha problema, não tinha dado nada na casa lá, se ninguém tinha mexido, coisa assim, né? Cuidando um pouco pra ele lá. Então hoje de manhã eu subi lá. Cheguei lá, a porquinha tinha vindo com os leitãozinhos, galera. Que coisa mais linda, hein? Veio com sete. Veio com sete leitãozinhos, mas dois tava mortos já. Acho que nasceu morto, né? Foi de noite que ela veio com cria, ou de manhã cedinho, porque eu subi lá já era umas oito horas, eu acho. Então, mas ela recente é ganhada, tava com a placenta, tudo ali ainda, né? E daí tinha dois que tavam mortos, né? E os outros já tavam mamando, né? Daí eu arrumadinho lá, tirei os porquinhos que tinham morrido e tal. Tratei dela, tratei os servicinhos, tudo ali. Daí agora nós vamos subir lá de novo, porque eu não tinha levado a cama, senão eu já tinha filmado de manhã, né? Mas enfim, agora nós vamos subir lá. Ver como é que estão lá, se estão tudo bem direitinho. Vou filmar, mostrar pra vocês lá. E daí liguei pro pai pra contar, né? Daí ele falou que era bom nós tirar um pastinho verde, mas ele não tem nada lá, né? E pra porca criar bastante leite, assim é bom dar pasto verde, né? E daí ele tinha deixado só milho. Daí ele falou, agora se eu subir lá, se eu não dou um pulinho lá na rocha, que lá em cima tem nabo. E o porco gosta bastante de nabo, né? Então de repente nós vamos subir lá também, tirar um fechinho de nabo lá. Bora subir lá e ver como é que estão as coisas agora, no meio dia aí. E tratar essa porquinha lá. Mostrar os leitãozinhos pra vocês. Buscar um pastinho pra ela. Acompanha o vídeo aí, galera. Quem tá chegando agora aí no canal, aí se não é inscrito, eu faço aquele convite, né? Se inscreve aí no canal. E junto você também, a nossa família. YouTube liste aí no YouTube, galera. Família Rancho Fundo. E compartilha com o mundo aí. Compartilha pro máximo de pessoas que vocês puderem pra ajudar a gente aí, galera. No crescimento do canal aí. Graças a Deus o canal tá indo, né? Devagarinho, mas vai indo. Graças a vocês aí, família. E também deixa nos comentários aí qualquer coisa que vocês estão achando aí, tá bom? É isso aí. Agora vamos subir lá pra ver como é que tá lá. Mostrar pra vocês. Acompanha o vídeo aí. Acompanha o vídeo aí. E aí, família. Vamos chegando aí. Vamos dar uma olhadinha como é que elas estão ali. E aí tá ela, gente. Calma, 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 calma. Olha aí, pessoal. Cinco. Coisa mais lindinha. Os outros dois que... Que tava morto, pessoal. Estava bem aqui perto do coxo, assim. No meio da placeta, né? Daí eu tirei. Mas esses aí também são. Não vi quantos machinhos nem firmeazinhas são, né? Mas isso aí um outro dia nós vimos aí. Tá bem bonitinho. E ela tem bastante leite. Olha o brisinho, né? Tu viu uma leitózinha bem pequenininha, cara? E veio com uns quantos leitãozinhos, né? Sete, é bastantinho com um leitózinho pequenininho, assim. É que eles também são pequenininhos. São muito grandes, né? Mas igual... Vão ter bastante leite preso aí agora. Vão se criar bem, né? Ah, foi mamãe, então? Hã? Coisa mais linda, gente. São tacadas, mamãe. De manhã eu vim e ela tava deitada e estava mamando. E agora tô mamando de novo. Pra vocês verem, né? Nem eu imaginava, nem o pai que ia vir logo, assim. Eu pensei que ia demorar mais um tempo ainda. Veio ligeiro, pouquinhos dias. Tanto que se o pai soubesse que ia vir, nem tinha ido. Mas igual... Ainda bem que nasceu e nasceu bem, né? Daqui as duas eu já não sei se elas nasceram morto. Daqui a pouco até... Por não ter, já não tá junto aqui. Talvez ela esmagou eles. Mas eu acho que elas nasceram morto já. Porque ela é pequenininha pra vir com tanto leitãozinho também. Não sei. Mas agora, se salvando esses aí, se criando, tá bem bom, né, galera? E tudo pretinho, né, 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 né? E tudo pretinho, que nem eu. Olha! Vou pegar uma só pra ver, galera. Vem cá, vem. Olha, olha. Olha, olha. Olha, isso aqui é uma porquinha, pessoal. Olha, meu Deus. Ai, olha, família. Uico, uico, uico. Calma, calma. Já vou te botar de volta ali. Olha. Calma, calma, calma. Não precisa ficar brava. Não é brava. Olha. Eu vou ervir, eu vou ervir. Eu, eu, eu. Bora subir lá, ver se nós encontram um pastinho pra dar pra ela, então, galera. Porque ela só tem milho. Coloquei milho no coxo pra ela aí, mas... Um pastinho verde agora vai ser bom pra ela. Ter bastante leite pra eles, né? Vamos subir até ali na roça, ver se nós encontramos lá. Uns nava, uns caruru, uma coisa assim. Vamos lá ver. Olha aí, ó. Agora tô saindo e ela levantou. Os bichos velhos já tão espertos. Olha aí pra cá, aí. Eee! É bonitinho os bichinhos quando nascem, assim, né, família? Olha lá, ó. Aqui lá tá meio. Eles não tão bem ainda, bom das pernas. Eles ainda não meio. Trambaiando um pouco. Opa, ó. Cai, ele levanta. Vamos de novo. É, é, é. Aqui os dois que nasceram mortos ali, eu não cheguei a ver se... Se era o mar, se era o mar, se era o fêmea, né? Agora já era. Bora subir lá e ver se nós achamos um passinho, então, família. Antes que chove, porque não sei se não vai chover, minha. Meu chapéu, galera. Mas tem é miã e picão, coisa rara aí. Cruz, até a estrada sumiu aí, tia. Vamos ver se nós encontra aí, ó. Os pés de napo. Parece que mais pra baixo que tinha. Bastante. Preto, cara. Lito, hein, ó. Aqui não tem muito. Tem lá na lavoura do Leonardo, ali do lado, cara. Acho que até vou lá tirar um saco. Aqui não tem quase nada, hein. Argo um pé aqui o outro só. Olha, uma pinha aí no chão, aí. Pinheiros já estão... Foi de uma ventania que caiu aí, galera. Mas não tá bom ainda, não. Caiu com o vento. Não, mas já dá, já dá, se quisesse. Deboiar ela aí, ó. Que é o desse pinheiro aí. Hoje já começa a deboiar os pinhão, né. É, Lourinha, vai junto, Lourinha. Hã? Hã? Cadê a linha do pai? Sempre de atrás. Esse aí é um milho que... Tinha plantado errado aquela vez. Quem acompanha os vídeos aí lembra que eu falei que... O pai tinha feito um negócio pra plantar na lavoura dele. E era aí plantar na roça do meu primo aqui, plantar errado. Dando uma ventania aí, derrubou. Um eito aí. Não, tá louco. Ali tá... Aí sim, galera. Tá florido de nabo. Um instantinho nós tiramos uma sacada aí. E tem bastante... Trato bem, bom. Os porcos adoram isso aí. Fica aproveitar agora enquanto eles não vêm botar veneno nada aí na roça aí, ó. E aí, ó. Ah, aqui no instantinho agora nós tiramos um eito aí. Vou encher um saco, por exemplo, um saco aí pra não botar dentro. Aí tá o milhozinho. Não deu muito bom, não. Bem miúdas esse pico. Que vento que tem aqui, galera. Não sei como vai ficar o áudio aí. Vamos arrancar um saco aí, então, um instantinho. Isso aqui você também come, galera, ó. Picão branco. Ó, vocês veem, tem gente que sameia nabo nas roças, né? Fazer cobertura verde aqui. Nasceu por conta aí, galera. Na baiada aí, ó. Isso é muito bom pra engordar a terra. E aí, pessoal. No instantinho tirei uma sacada aí. Só na manchinha aí. Agora tem por uns quantos dias ali. Uns dois, três dias aí tem passo pra ela lá. Não, um pouquinho de passo, um pouquinho de milho, né? Essa aí, agora bora levar ela pra ela lá. Tenho certeza que ela vai gostar, hein? Bora lá, galera. Começou a cair uma garoinha ainda, hein? Ih, nos fundos, gente, tá branco de garoa. Bem fininha, mas... Tá caindo, né? Vamos, Lolinha, vem. Eu não vou resistir em deixar esse pinhão aí pros bichos. Já tem uns ruídos aí que os bichinhos vieram. E o buriá é bom levar, galera. Esse pinhãozinho na chapa do fogão. Coisa boa. Daqui uns dias dá pra sair nos matos aí atrás de pinhão, hein? Vou de boiá que depois eu mostro. Com a mão só é ruim. É, mas não vai valer a pena, galera. Eu vi esse tão meio xuxo, ó. Caiu com o vento, não tá bem... Bem na hora, né? Daí, ó, dá pra ver no apertar que tá xuxo, ó. Abrir um pra ver aí, tá... Tá xuxo o... O pinhão dentro. Não vai dar bom. Que pena. Vão se mandar que eu acho que vai pegar e engrossar a chuva isso assim. É isso aí, ó. Já tá bom, já é o suficiente. Meu Deus. É aquela... É aí, trambaleia pra cá e cai pra lá. Esse aqui tá sentado. É isso aí, porquinho. Cuida bem deles aí. Pensa que gosta de pássaro assim, né? Nabo. Comem tudo. Enfim, acho que vai ter que agora arrumar aquele outro xiqueirinho lá, fechar o que precisa ali e abrir aqui pra esse. Deixar espaço maior, né? Mas daí amanhã ele vem, acho que ele já vai ajeitar isso aí que ele tava falando. É isso aí. Tudo arrumado, já trouxe espaço, família. Tratei da Lolinha também, né, Lolinha? Uns farelos de fumo verde aí no chão, galera. Meu primo colheu o resto do fumo dele lá e não foi tudo no forno, sobrou umas boas. Trouxe aí, construiu e botou no forno do pai. Vamos ver como tudo é. A forma que ele disse que ia fazer tá aí. Já tá bem amarelinho, não sei se vai aparecer direito. Só pra não perder mesmo, né? Daí, a hora que tiver bem amarelinho assim, ele vem aí e faz uns fogos e seca. Se não der, é muito bom, mas pelo menos não perde, né? E como esse ano eles tão comprando bem igual, né? Aproveitar que ela tá entertida ali, vamos pegar mais um pra ver, galera. Entertido. Ó, 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 ó. Calma, 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 não pregamos cânico. Ó, esse aqui. Ó, a porquinha também, família. Ó, calma, calma. Não vai me morder. Ah, bicho quer ser bravo. Tão machinho. Calma, calma. Que brabeza. Também tão incomodando, né? Vamos deixar ela agora com eles aí, galera. Quando eles tiverem maiores, depois aí a gente vê. Quantos machinhos, quantos femezinhos, né? Deixa ela se acostumar bem agora com eles. É isso aí. Então fica aí cuidando deles aí. Tá de boa agora aí. Tem páscoa, tem milho, tem árvore, tem fruto. Ó, ela ficou nervosa. Calma, 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 calma. Parar de incomodar. É, e o tempo virou chuva agora, família. Então já descia a casa aí. Pessoal, vamos encerrar o vídeo por aí. Se vocês gostaram de ver os porquinhos, família, deixa o joinha no vídeo aí. O joinha ajuda a gente demais, tá? É a maneira que vocês têm de ajudar a gente aí, galera. Deixando like no vídeo, curtindo, compartilhando, comentando e, claro, se inscrevendo, né? Pra vocês não custar nada, mas pra nós aí ajuda de monte. Então, ajuda a gente aí, deixa o likezinho no vídeo, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve também. E compartilha com o mundo, né? Tá bom? Obrigado pela companhia, família. Já fica de convívio pra vir acompanhar mais um vídeo com nós, né? E é isso aí. Um abraço da família Freitas. E até o próximo vídeo. E se acompanhou o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários nasceram os porquinhos pra gente saber que vocês assistiram até aqui mesmo. Tá bom? É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.